Nesta quinta-feira, dia 23 de novembro, às 7h30 da noite, o Teatro Guaíra recebe o espetáculo Famílias Paranaenses Unidas pela Saúde das Crianças. O evento é organizado pela Frente Parlamentar da Medicina, em parceria com a Associação Médica do Paraná. Nesta quinta-feira é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. O câncer infantil, infelizmente, é responsável pela morte de milhares de crianças no Brasil. Mas nós podemos conscientizar a sociedade de que, em primeiro lugar, o câncer tem cura. Em segundo lugar, o diagnóstico precoce aumenta em 80% as chances de cura de câncer de crianças e de adolescentes. E, em terceiro lugar, o câncer infantil pode ser evitado através de alimentação saudável, exercícios físicos e outras iniciativas que os pais devem proporcionar às crianças. Então, nós queremos chamar a atenção de toda a sociedade para essa causa, que é uma causa da defesa da vida das nossas crianças. E também para ajuda aos hospitais que salvam vidas de crianças com câncer, como o Erastinho, o Hospital Infantil Pequeno Príncipe e também a APACN, que é a Associação de Apoio à Criança com Neoplasia. Por isso, nós queremos lotar, nesta quinta-feira, o Teatro Guaíra. Todos os artistas estão se apresentando de graça. E nós vamos ter shows com a dupla sertaneja Álvaro e Daniel, com a dupla William e Renan, que faz muito sucesso, com o Rogério Cordone, que é o Elvis, de Curitiba. Vai ter o musical Vandinha, inspirado nos personagens da família Adams, que os adolescentes gostam muito. Vamos ter um espetáculo natalino, Os Noeletes. Vamos ter robôs de LED, Artista e Circenses. Vai ser uma noite mágica que começa às 19h30 desta quinta-feira. É o espetáculo Famílias Paranaenses, unidas pela saúde das crianças e os ingressos são gratuitos. A pessoa que quiser ir, vai nesta quarta-feira, a partir das 10h da manhã até às 19h, até a bilheteria do Teatro Guaíra, e leva ou uma lata de leite em pó, ou um pacote de fraldas descartáveis, ou um brinquedo novo, que serão destinados para esses hospitais, e troca por dois ingressos. Se quiser quatro ingressos, leva duas latas de leite em pó. Quer seis ingressos? Leva seis latas de leite em pó, ou melhor, três latas, ou três brinquedos, ou três pacotes de fraldas descartáveis. Agora, corram, vão rápido, porque os ingressos, felizmente, estão no fim. A adesão está muito grande.